Gente, vocês já ouviram falar de locução azul? Pois existe. Muitas vezes o cliente ele não sabe explicar o que ele quer. Então eu juro por Deus que já aconteceu do cara falar assim, faz uma locução mais azul. Então, quando o cliente não sabe o que ele quer, tá, nem sempre ele pede azul, mas às vezes ele pede uma locução dramática, motivacional, séria e feliz ao mesmo tempo. E ele acha que é possível, só que assim, não é possível. Então o que fazer quando o cliente te pede tudo isso ao mesmo tempo agora? Então, assim, a minha dica número um, paciência, paciência, paciência. Tenta entender o que ele quer, né, fala assim, explica melhor, tal. Agora uma dica prática, pede pra ele te mandar links no YouTube de algumas propagandas, de algumas coisas que ele já viu, que tenham essas dicas que você possa usar como base. Se nada disso adiantar, uma coisa que sempre funciona, pede pra ele gravar com a voz dele, no celular dele, como ele acha que tem que ser essa locução. Vai ficar meio tosco, né, mas você pode muito usar como referência e geralmente, assim, quase em 100% das vezes, é uma coisa que sempre funcionou pra mim. Vai nessa que vai dar certo.